O Bolsonaro meio que mandou a esposa dele baixar a bola, tá? Falou pra ela controlar o próprio ego, daquelas indiretas, assim, que acertam o alvo e todo mundo percebe que, na real, tinha o endereço, sabe? Olha, vem comigo que você vai ver que foi um momento, assim, meio constrangedor. O Bolsonaro foi pros Estados Unidos. A Michelle ficou no Brasil, até foi visitar ele. Mas, no Brasil, ela intensificou seus laços com o partido deles lá, que é o Partido Liberal, o PL, né? Aí o partido já lançou lá o PL Mulher, que é comandado pela Michelle, fez festa, fez cerimônia, mais de uma. E agora tá rolando aí mais uma festa aí, do PL Mulher e tal, né? E o Bolsonaro participou remotamente pra mandar o recado dele. Que recado? Como especialista, a senhora Michelle. Que Deus dê muita força a todos vocês, pra que sempre estejam ao nosso lado, para juntos, pavimentarmos o futuro do nosso país. Que nada suba a cabeça de nenhum de nós. Que o ego fique lá para trás. Que nada suba a cabeça de nenhum de nós e que o ego fique lá para trás. Lembre aí você dessas palavras. Que cada um de vocês, ora no PL agora, possam entender o momento certo para poder apresentar. não com uma alternativa de poder, mas com a possibilidade real de poder fazer com que a nossa população realmente seja feliz. Tá, chega, né? Deu, deu pra entender. Então assim, ó, pra resumir a história, no dia em que a esposa do cara, certo? É celebrada pelo partido, ganha o espaço dela, o marido vai lá, bicho, e fala assim, ninguém aqui deve deixar o ego subir a cabeça. E fez aquele discurso ali que você viu. Você acha apropriado? Você não acha esquisito? Vamos entender a história por trás disso. Tales Faria. Diz que o Bolsonaro tá muito chateado com o espaço que a esposa tá ganhando no partido e já mandou emissários lá pra reclamar. Falou, para de dar espaço pra ela aí. Jair Bolsonaro enviou um recado duro ao presidente do PRL, Valdemar Costa Neto, através de dois parlamentares do partido. A família simplesmente não aceita uma candidatura de Michele Bolsonaro a qualquer cargo majoritário. Segundo Bolsonaro, a insistência de Costa Neto em incensar uma eventual candidatura de Michele à governadora, ao presidente da república, pode levar ao que chamou de rompimento do bolsonarismo com o PRL. Tá aí então a informação do Tales, que mencionou aí o Valdemar, que é presidente do partido, que só quer saber de Michele, rapaz. Só fala de Michele. Michele candidata, Michele substitui Bolsonaro, Michele não tem rejeição, Michele é boa entre os evangélicos. Olha lá, olha ele na CNN lançando a candidatura dela. Do nada. Absolutamente do nada. O Zema é um candidato forte pra daqui a quatro anos. O repórter estava perguntando do Zema, governador de Minas. É um bom candidato à presidência? Assim como acho que o Tarcísio pode ser um candidato fortíssimo. Mas quando o senhor fala quatro anos do Zema, é presidência da república? Presidência da república. Pelo PL? Pelo PL. Agora, por quê? Se o Bolsonaro não quisesse ser candidato, o Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã. Ela se revelou. Foi uma surpresa pra todos nós. Tá aí, então, o nosso entusiasta da candidatura da Michele. Daí tem a fofoca que é inevitável. Eu sempre vou contar e recontar. Porque, puta que pariu, a ex-mulher do Valdemar que você estava ouvindo falar aí uma vez soltou um vídeo, cara, em que dizia que o marido dela, o ex-marido dela, tinha sido peguete da Michele. Não é impossível que esses anos de cadeia não tiveram você uma pessoa um pouco melhor. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro, com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração. Tá aí. Então, está contada a história. Ana, você sabe que Michele candidata ninguém dava nada até outro dia, mas, dada a insistência do OPL, Ana, não dá mais pra ignorar. O pessoal segue... Ou pessoal não, né? O pessoal do Valdemar segue firme nesse caminho, viu? Eu não sei se é o pessoal do Valdemar ou se é o Valdemar. Vamos começar por aí. Eu senti, assim, um brilhinho no olho. Sabe quando a pessoa até fica coradinha ao mencionar o crush? Assim, não sei. Não sei. Achei meio... Achei fofo. Achei fofo ele mencionar a Michele, assim, do nada. Mas, falando sério, a possibilidade da Michele sair candidata, eu acho que... Eu falo em nome de boa parte da população brasileira. Nós temos pesadelo ao pensar nisso, né? Mas, se é para olhar o lado bom dessa desgraça, talvez imaginar aí o clima de choro e ranger de dentes entre os filhos do Bolsonaro, especialmente, mas para o próprio Bolsonaro também, né? Para o seu Jair aí também. Imagina a humilhação que seria, né? Considerando-se aí a emoção com que ele estava falando sobre a coisa toda da Michele, né? E do PL Mulher ali. Eu acho que essa emoção aí pegaria muito firme para usar as palavras dele, no ego dele. Acho que ia pegar. Ia pegar, sim. E nessa treta aí, sinceramente, eu torço para o circo pegar fogo, meu. De preferência que os palhaços todos saiam correndo. Você sabia que existe um canto da internet em que você pode assistir todo o acervo de documentários do meteoro a qualquer hora do dia ou da noite? Pois saiba que o meteoro está ao vivo o tempo todo. É um vídeo sobre a visão do capitalismo no filme Náufrago, seguido pela maluca biografia do Olavo de Carvalho. Caiu e morreu. Aí, na sequência, sei lá, um vídeo de divulgação científica sobre os efeitos de determinada substância no seu corpo? Funciona assim. A TV meteoro opera ali do lado. Se parece precário, é porque é. E de quando em quando eu entro ali para interagir com o público, para conversar com o chat. E daí é na intimidade. Intimidade e camaradagem que reina na gangue. Gangue de LGBT! Tem vezes que eu vou de pijama. Para ser sincero, nem sempre é muito alegre esse papo. Às vezes, a gente reclama. Oh, mimimi! Às vezes, a gente briga. Ai, que rancor! E eu certamente dou mais palpite do que eu deveria, possivelmente passando vergonha e ignorando o certo, que seria sempre dizer não sou capaz de opinar. Eu estou tentando fazer um comercial sincero, até porque o que eu estou anunciando é isso aí que você está vendo. É uma merda! Você pode colar lá comigo, meteoro ao vivo o tempo todo. Claro, só se você quiser. Mas eu acho que eu ia curtir ter alguma companhia. Valeu! Tchau! 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 Amém.